Na entrevista com a turma do Hoje Tem Galo, o ex-presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara, surpreendeu a todos ao afirmar que o Jorge Sampaoli pediu a contratação de Ibrahimovic e que eles, inclusive, chegaram aí a sondar valores. Se liga aí. Aquele jogador do Rabo Cavalá é sueco. Ibrahimovic. 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 O Ibrahimovic. O Ibrahimovic. Mas pelo menos que bom, ele já estava pressando. Chegou, então. Ele chegou, acho que, a falar escumado, mas falou pra mim, ô, Mar, quanto que é um jogador desse? Eu acho que o Rafael também, acho que a gente chegou a falar isso mesmo. Ele já era com os três caras. Quanto que era um negócio desse? Ah, não, mas, eu vou te falar um negócio. Futebol, você tem que pensar grande. Eu não consegui montar um time durante um período ali sem os quatro R's, porque não tem como. Você pode pensar grande. Se não tem dinheiro, você vai fazer. Não sei, eu concordo com o Sete Câmaras. Você tem que pensar grande mesmo. Mas e a austeridade, Sete Câmaras? Uai, você falava que tinha que ter austeridade, o bom e barato, agora tem que pensar grande, enfim. Discursos aí controversos. Mas, se o Ibra tivesse vindo pro Atlético, ele poderia ter, poderia ter não, poderia fazer agora, né? Nós estamos chegando aí, na metade do ano vai chegar o Pavon, o atacante argentino. E ele falou sobre o jogador que jogou com ele lá na MLS. Olha as palavras aí do Ibrahimovic sobre o jogador. Tá aí, ó, Pavon é bom demais para a MLS. Não ficará aqui por muito tempo. Tá aí pra vocês a palavra de Ibrahimovic sobre o nosso querido Pavon, que chega agora em julho pra vestir a camisa do Atlético. E o Ibra tá aí, torcedor, com 40 anos, 1,95m. Agora eu fiquei impressionado com o valor de mercado do jogador. Mesmo com 40 anos, o Ibra tá valendo 4 milhões de euros, né? Isso é sensacional. Tem contrato até a metade do ano agora. E aí eu pergunto pro torcedor atleticano que tá me assistindo. Você que tá aí agora assistindo o canal, eu acredito, você seria a favor da contratação de Ibrahimovic pro Atlético? Emoji verde na tela pra quem é a favor. Emoji vermelho pra quem é contra, hein? Quero saber a opinião do torcedor atleticano aí, ó. Se você acha que seria sensacional aí a contratação... Gente, eu acho que seria fantástico. Primeiro, que o Ibra seria destaque do Campeonato Brasileiro com o pé nas costas, né? Mesmo com 40 anos, meu amigo, seria sensacional. Acho que pela idade, daria pra trazer um valor de salário que o Atlético consegue pagar. Acho que daria sensacional. E seria um marketing mundial e também nacional, né? Ia deixar a torcida empolgada de novo. Velho, assim, ia ser... Gente, ia ser uma jogada, uma tacada de mestre a contratação do Ibrahimovic. Tacada de mestre. Sem falar que a gente precisa contratar um centroavante, né? O pessoal não gosta muito do Fábio Gomes, hein, não, né? Enfim, eu acho que... Bicho, ia ser muito bacana. O Iria tá ali, ó. Imagina o que ia rolar. O pessoal tá a favor. Deixa eu botar na tela aqui a participação do torcedor aqui, ó. A maior parte da massa tá favorável aí, ó. O Flaman Guarça tá aí, ó, a favor. O M. Henrique é contra. Não. Melhor seria o CR7. Não, mas o CR7 aí eu não sei como é que tá a situação dele. Tem que apurar. O Matheus Henrique, porque o Ibrahimovic fica livre agora na metade do ano, né? E eu, sinceramente... Gente, o Ibra é bom demais. E o cara se cuida. Eu sigo o Ibra lá no Instagram. Cara, ele só posta foto na academia. O cara tá em dia. O cara tá se cuidando. O cara, se chegar aqui, deitava, tá? Ele joga demais. Mas uma pena que machuca muito. É, mas ele se cuida, né? O Gabriel Martins, o Lucas Aragão. O problema é que tá machucando mais. É, mas 40 anos, né, gente? Não tem jeito. O cara acaba, né, tendo mais contusões. Mas a gente poderia fazer um contrato especial com ele. Sei lá, por produtividade. Numa coisa que, se ele jogar, ele ganhava um salário bacana. Enfim. Eu acho que seria fantástico. E aí, torcedor? Tá curtindo esse formato de vídeo mais curto? Então faz o seguinte. Já deixa o like que você ajuda demais aqui no nosso crescimento. E presta atenção, hein? Vou deixar pra vocês aqui agora dois vídeos. Esse aqui, ó, é o vídeo completo desse corte. E aqui eu vou deixar pra vocês mais um corte. Pra você ficar por dentro de todas as notícias do Galo. Se inscreve aqui também. Se inscreve no meu canal. O canal Eu Acredito. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Fui! Tamo junto, hein!